E.T., sai de perto de mim, sai, olha o cheiro, viu, para com esses barulhos esquisitos, viu. Olha! Eu era pequena mamãe, me fazia comer legumes, deviam ser bons pra saúde, pois eu até soltava uns perfumes, alguns de barulho fino, alguns de barulho grosso, com culpa de um tal de repolho e das azeitonas sem caroço. Solta, 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 solta que faz bem, muito bem, o canhão atira, sem matar ninguém. Solta, 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 solta que faz bem, o canhão atira, sem matar ninguém. Eu era pequena mamãe, me deu roisfeijão e ovo frito, tentei fazer digestão, foi um barulho pra lá de esquisito. E dentro do elevador, prendendo a respiração A culpa foi da feijoada, mas que falta de educação Solta, 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 não na cara Solta que faz bem, o canhão atira Sem matar ninguém Solta, 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 solta que faz bem O canhão atira, sem matar ninguém Solta, 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 solta que faz bem O canhão atira, sem matar ninguém Solta, 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 solta que faz bem O canhão atira, sem matar ninguém Solta, 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 solta que faz bem O canhão atira, sem matar ninguém Solta, 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 solta que faz bem O canhão atira, sem matar ninguém Solta, 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 solta que faz bem